Música Tenta o corte ali o Mihai, mas a bola vai ficando para a equipe do Lusiana Tenta se recuperar ali o João Pedro, chega bem o Igor em cima da bola, tira a bola ali do ataque do Lusiana que vinha com o Romário Diogo está mais à frente, posição legal, tenta a devolução, colocou na velocidade ebrutou a minha, chegou o Igor rasgando por baixo, faz o corte Ricardo Luiz cobrou, ele recebeu, matou no peito, botou no chão, tentou a tabela, recebeu na frente, foi ao fundo, cruzou Ela bate no Igor e vai pela linha de fundo Esquerda da sua meta, vem o Igor, vem o Júnior Alves, bateu firme, sucuri de mão direita Dez palmas por cima do gol Tentativa de tabela, a bola fica para o Lusiana, o Ramon recebe no meio campo, tenta o toque mais à frente Para o Robinho, vai para cima dele ali o Igor, chega no carrinho, toca pela linha lateral É com a equipe do Brasiliense, lá do outro lado pela sua direita, enviado para o Michael na velocidade Vem o Brasiliense, Michael Assis, então levantamento, se joga na bola o Igor Segurou ali o João Gabriel e deixou para o zagueiro o Igor Aí o Igor vai para o campo de ataque, o zagueirão, puxou para o meio A batida direta, faz a defesa Matheus Lourenço Aí a posse de bola do Gama no campo de defesa A bola já está de novo com o Capitão Igor Ele tem o João Gabriel aberto na esquerda Com o Peninha, trabalha no Pecanhoto, que é o bom, faz o cruzamento na área Se chegar no Zelova é perigo, tira por ali o Igor Liga, dá su na jogada o zagueiro Liga, dá su na jogada 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 E aí 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 E aí